Olá, tudo bem com você? Chegamos a metade já da nossa maratona de oração, reavivamento, estudo da Palavra de Deus com os 10 dias de oração, 10 horas de jejum. Esse é um projeto anual da Igreja Adventista do Sétimo Dia e tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Só para lembrar, neste ano nós teremos também um livro missionário sobre o mesmo tema que estamos analisando ao longo desses 10 dias, As Três Mensagens Angélicas. E o livro será de Clifford Goldstein, tratará desse tema também. Ano que vem, 2023, na campanha Impacto Esperança, nós teremos a distribuição massiva da obra-prima de Ellen White, o livro Grande Conflito. Será realmente um evento, um momento muito marcante para a nossa igreja em nível, em âmbito mundial, porque será o livro mundial, o livro missionário mundial. Vamos nos preparar para isso, vamos orar por isso, por essas campanhas, essas arrancadas evangelísticas, porque nós queremos ver Jesus voltar em breve. Mas antes disso, queremos também estar preparados e ajudar a preparar uma geração para encontrar Jesus. Nós precisamos do reavivamento espiritual para que, então, estejamos prontos. Nós precisamos amar as pessoas a ponto de fazer de tudo para anunciar a todas elas que Cristo em breve virá e que elas precisam se preparar para esse grande evento. Eu entendo que esses 10 dias de oração, eles têm também esse propósito, nos preparar para encontrar Jesus e nos despertar para a missão de ajudar outros também a encontrar Jesus. A volta de Jesus será a solução definitiva para todas as mazelas humanas. Toda injustiça terá fim, todo sofrimento terá fim. Portanto, devemos não apenas aguardar, ansiar, mas também pregar sobre a volta de Jesus. Como o tema de estudo dessa série de 10 dias tem sido as três mensagens angélicas, eu acho que é bom mais uma vez a gente ler aqui na Bíblia, ainda que rapidamente, que mensagens são essas. Eu quero até convidar você a assistir em algum momento aqui no meu canal no YouTube ao vídeo A Mensagem Mais Importante. Procura no buscador, você vai encontrar. Nesse sermão, eu faço uma análise detalhada das três mensagens angélicas aqui de Apocalipse, capítulo 14, versos 6 a 12. Eu vou ler aqui os versos 6 e 7 e deixar para os demais dias que vêm pela frente uma análise rápida também dos versos 8 a 12. Verso 6 Nós vemos aqui nesse texto várias menções, intertextualidades, como dizemos, várias menções, textos e conceitos do Antigo Testamento. João, como um bom judeu, cristão convertido, mas vindo do pensamento judaico e hebraico, ele faz aí bastante empréstimos literários do Antigo Testamento. As três mensagens angélicas começam com uma proclamação de graça. Você percebe isso? Tendo um evangelho eterno para pregar. O evangelho é Cristo. É a morte de Jesus. São as boas novas de salvação. Isso é o evangelho. A boa nova. Então, antes de falar de Babilônia, dos pecados de Babilônia, da destruição final, do juízo de Deus, precisamos dizer às pessoas que a graça ainda as alcança, se elas quiserem. Que a graça de Cristo ainda está disponível e que elas precisam realmente entrar por essa porta, aceitar os méritos de Cristo para serem salvas. Então, a primeira coisa que temos que pregar nessa proclamação final das três mensagens, que, por sinal, Ellen White diz que a mensagem mais importante que temos que dar como igreja é a mensagem de salvação, a mensagem de graça. Também há um convite para respeitar a Deus. Temam a Deus e deem glória a Ele. Temor é respeito, é reverência, é uma atitude de criatura para com o Criador. E muitas pessoas estão esquecendo disso, desrespeitando a Deus, desrespeitando a palavra de Deus, tratando a ambos como coisa simples e comum. Precisamos temer a Deus. É vinda a hora do seu juízo, pregar a graça e a salvação, mas não nos esquecermos de que também há um juízo se processando e que logo terá fim e assim Cristo voltará, que as pessoas precisam colocar sua vida em conformidade com a vontade de Deus, estar em paz com Deus, pedir perdão de seus pecados, porque nós estamos sendo considerados nesse juízo. Então a mensagem para este mundo perdido é de que há um Deus que salva, mas também esse mesmo Deus um dia por afim ao pecado e lamentavelmente há aqueles que se apegarem ao pecado, à iniquidade. Aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós temos aqui duas menções indiretas. A primeira é bem direta, na verdade, né? João, ele importa lá uma frase de Êxodo, capítulo 20, versos 8 a 11, o mandamento do sábado. Lembra-te do sábado para o santificar, porque em seis dias fez o Senhor os céus a terra, o mar e tudo que neles há. E fonte das águas nos remete ao dilúvio, quando as fontes do abismo, as fontes das águas irromperam e o mundo foi inundado. Portanto, nós vemos aqui dois eventos que muitas pessoas têm como algo alegórico, como não literal, não histórico, mas afirmado na Bíblia por Jesus, por Paulo, por outros escritores inspirados e também aqui no Apocalipse, como sendo coisas literais. A criação do mundo que o sábado celebra é real, é histórica, é factual. E o dilúvio que aponta para a volta de Jesus, porque ele linkou esses dois eventos, também é histórico, também é factual. assim como o mundo foi punido com as águas, um dia será punido com o fogo, as pessoas precisam saber disso, houve juízo sobre a terra e haverá também, finalmente, um juízo definitivo, as pessoas têm que saber disso. Enfim, o tema de hoje, eu só fiz aqui uma recapitulação, da primeira mensagem angélica, nos próximos dias veremos aí a segunda e a terceira mensagens angélicas, que aí são a parte da denúncia. A primeira parte é um anúncio, a segunda é uma denúncia, a denúncia de que Babilônia, esse grande sistema de engano, de erro, de doutrinas mentirosas, ele vai cair por terra. Enfim, vamos aqui ao tema de hoje, o quinto dia, a obediência e a oração. A obediência e a oração. Para que nós sejamos fiéis a Deus e obedientes, precisamos orar, precisamos estar em comunhão com Jesus, para que Ele opere em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Ele opere em nós. Como Paulo já dizia, não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Eu vou destacar aqui dois textos que foram, três textos que foram selecionados, porque a apostila tem essa ordem, textos bíblicos, textos de Ellen White e uma reflexão breve do pastor Mark Finley, que é o evangelista mundial para a Igreja Adventista do sétimo dia. 1 João 5, 14 e 15, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se fazemos, se pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele atende. Quer um exemplo? Digamos que eu pedisse assim, Senhor, dá-me mais amor para que eu ame mais meus colegas de trabalho, meus filhos, meu cônjuge. Você acha que Deus diria para você, espera um pouco, não é o momento ainda. Ou então, não posso te dar isso que você pede porque não é para o seu bem. Se está alinhado com a vontade de Deus, está na palavra de Deus, está de acordo com o que Ele quer para nós, com certeza, ao orarmos pedindo isso, Ele vai nos atender. Sim, Ele vai lhe conceder mais amor para amar mais ainda as pessoas que você quer amar. Se nós quisermos pregar o Evangelho com poder, pedirmos isso a Deus, Ele vai nos capacitar porque faz parte do plano dEle. Vão e preguem o Evangelho a todo mundo. É uma ordem de Cristo. Então vamos orar clamando pelo Espírito Santo porque Ele prometeu que nos daria. Ele quer nos conceder. Oremos de acordo com a vontade de Deus e assim será concedido. O outro texto, Ezequiel 36, 26, É a promessa da conversão, da transformação que Deus vai operar em nós. Tirar esse coração duro, indiferente, que não ouve a voz de Deus e colocar um coração sensível, um coração receptivo, moldável. E Filipenses 1, 6, na verdade são três textos que eu quero ler aqui para você. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nessa escada, nesse caminho da santificação, Deus vai nos transformando mais e mais de acordo com a sua vontade e a semelhança de Jesus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Então aqui os textos destacam realmente o milagre da conversão, da transformação, de sermos novas criaturas para que Deus nos abençoe e nos use poderosamente. Eu vou ler aqui apenas uma citação do texto do pastor Mark Finley que diz assim, As três mensagens angélicas nos chamam à obediência. O primeiro anjo declara temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. No original grego, o verbo temer também pode ser traduzido como respeito, reverência ou honra. É uma atitude de lealdade, um consentimento para ser obediente à vontade divina. Então o tema de hoje obediência e oração ele destaca é importante nós reverenciarmos, temermos, respeitarmos, obedecermos o nosso Deus e essa obediência só será possível se nós nos apegarmos às mãos de Cristo, se nós permitimos que ele transforme nossa mente, nosso coração para que nós então possamos viver de forma alinhada com a vontade de Deus, para que fazer a vontade de Deus seja, enfim, um prazer, algo natural de criaturas transformadas em novas criaturas. É isso que Deus quer para nós. Existe paz, existe alegria, existe felicidade, contentamento na obediência à vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus sempre foi e sempre será o melhor para nós. Deus nos ajude a orar mais, a buscar mais o Espírito Santo e assim colocar nossa vida em conformidade com a vontade de Deus. vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa série de dez dias em que temos meditado, orado, clamado, buscado o poder do alto. Batiza, Senhor, com o Teu Santo Espírito a Tua Igreja para que o Teu povo desperte e cumpra a missão que Tu lhe confiaste. Ajuda-nos, reaviva-nos e que Jesus seja o nosso modelo sempre, o nosso alvo, nos assemelhemos a Ele pela comunhão com Ele e desejemos logo estar para sempre com Ele. Dá-nos a Tua paz, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Deus abençoe grandemente amém. 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 Obrigado.